Vocês devem se lembrar daquelas 160 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan que foram oferecidas para o Ministério da Saúde, o ministro Pazuello, ainda no ano passado, que já poderiam estar sendo aplicadas aí no Brasil inteiro desde dezembro, mas que graças à mera omissão e uma omissão criminosa, não tenho receio nenhum de falar sobre isso, aliás, aliás, roda aqui na boca pequena que o Pazuello não vai simplesmente voltar para as Forças Armadas, porque ele nunca esteve, nunca foi para a reserva, ele permaneceu sendo ministro e sendo general da ativa, mas o que está rolando aí é que ele não, o que falam por aí é que ele não vai simplesmente voltar para as Forças Armadas, primeiro porque o alto comando das Forças Armadas não quer essa queimação de filme de ter o Pazuello voltando para os seus quadros da ativa, e segundo porque ele teria de manter o seu foro privilegiado para tentar melhorar a sua defesa do inquérito que corre desde o começo do ano sobre a responsabilidade do Ministério da Saúde e do Presidente da República na falta de oxigênio em Manaus. Vamos ver se ele vai assumir outra pasta, se ele vai assumir um outro ministério sem função nenhuma, só para ter foro privilegiado ou não. Mas, dito isso, dessa omissão, dessa negligência criminosa das 160 milhões de doses, que o Ministério da Saúde simplesmente não respondeu, nós vamos falar sobre outro tema aqui que está diretamente relacionado com vacina e que vem da boca do próprio ministro, ex-ministro agora, Pazuello, que é o sumiço de 80 milhões de doses. 80 milhões de doses, segundo as falas do próprio ministro Pazuello, simplesmente sumiram, desapareceram. E a gente vai falar sobre esse mistério aqui nesse vídeo, não sem antes lembrar para você que agora, nesta já sexta-feira, sexta-feira é dia 19? Dia 19? Dia 19. O que vai acontecer? Sexta-feira é dia 19? Vai acabar as inscrições da Academia MBL. Então, se você, até o momento da sexta-feira, dia 19, você não se inscreveu ainda, você não se inscreve mais, um abraço. Então, faça lá seu teste de perfil. A gente já está aí praticamente quase tudo ocupado. Acho que tem uns 85%, 90% das vagas já ocupadas. O pessoal já está entrando nos grupos, já está tendo uma rivalidade nas casas. E eu acho que o pau tem que quebrar mesmo. A gente tem que mostrar que a Alexandria, de fato, é uma casa moralmente, intelectualmente, politicamente superior a todas as outras duas casas, Esparta e Atenas. E isso tem que ficar muito claro para esses seres de casas inferiores. Mas, falado sobre a Academia, você também não pode esquecer, né? Aproveitando aí que a gente está falando sobre a Academia, sobre Esparta, sobre Alexandria e sobre Atenas. Você não pode deixar de dar aquela... Manja quando o Leônidas falava... Rau! Qual é a sua profissão? Rau! 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 Aquele Rau na inscrição aí do canal, no sininho para você receber as notificações. Dê ali o golpe de Gilgamesh ali no sininho para você receber as notificações. Ou ainda, se você for da casa aí de Atenas, ali do Senado Ateniense, você já coloque ali uma lógica aristotélica para bater no sininho aí das notificações. Muito bem. Pane no meu cérebro. O ministro Pazuello, ele, durante um determinado período de tempo, de 28 de janeiro até 6 de março, fez vários anúncios sobre doses e sobre contratos que o governo federal já teria firmado para adquirir vacinas. O Poder 360 juntou todas as vezes, todas as falas e todos os números que o ministro Pazuello citou e durante todos esses dias. Uma coisa é extremamente curiosa. O número foi diferente a cada dia que foi passando. E mais do que isso, teve dia que de manhã ele falou que uma dose foi contratada e à tarde falou que outra foi contratada. E a segunda coisa curiosa é que não foram erros que, ah, foi a hora ele errava para cima, a hora ele errava para baixo. Não. No começo ele prometia um número X de vacinas, aí aquele número X foi diminuindo. Foi X menos 10 milhões, menos 30, menos 40, menos 50, até chegar em menos 80 milhões. Que é justamente desse sumiço de vacinas que a gente vai falar no vídeo. Então, dia 28 de janeiro, né? Dia 28 de janeiro, o ministro Pazuello havia dito que você teria 355 milhões de doses das vacinas contratadas ou já prometidas, ainda que sem contrato. Dia 3 de fevereiro, o número já passou para 385 milhões. Aí, dia 16 de fevereiro, esse número passou para 396 milhões. Aí, 17 de fevereiro, diminuiu 1 milhão, passou para 395 milhões. Aí, depois, 19 de fevereiro, passou para 426 milhões. Aí, depois, dia 3 de março, magicamente, os 426 milhões viraram 550 milhões. Mais do que o suficiente para dar a primeira e segunda dose para toda a população e ainda sobrar um chorinho ali, para o santo. Dia 4 de março, pela manhã, ele disse que tinha 593 milhões. No mesmo dia 4 de março, à tarde, ele falou que tinha 626 milhões. E no dia 5, um dia depois, ele recuou da aumentada que ele tinha dado na tarde e recuou do número de manhã para passar para 574 milhões. No outro dia, ele recuou de novo para 546 milhões. Então, a gente tem, no final, um sumiço de 80 milhões de doses que a gente não sabe se foi contratado, se não foi contratado. O governo federal está negociando, não está negociando. Se tem promessa, se não tem promessa. E não dá mais sequer para confiar nos pronunciamentos oficiais do governo. Porque você já teve um anúncio, quando o Pazuel ainda era ministro, de que estava assinado o contrato com a Pfizer. Aí, eu até repliquei como uma noite se é boa, né? Aleluia! Finalmente, assinou o contrato com a Pfizer, que a gente já poderia ter assinado no ano passado, em agosto, quando foi oferecido. E o governo negligenciou, não sei o quê. E depois teve que o Bolsonaro ficar de joelho lá para a Pfizer para pedir, pelo amor de Deus, para negociar com o governo brasileiro. E aí, a Pfizer lançou uma nota falando, peraí, gente, a gente ainda não firmou contrato nenhum. É mentira do Ministério da Saúde. Como é que pode um negócio desse? O ministro da Saúde, num país, anunciar que fechou o contrato, que está assinado. O presidente da República avalizar lá, vai lá, está assinado. E aí, chega a empresa, não, não está assinado nada. É um negócio bizarro. E mais bizarro do que isso, porque já do Bolsonaro e do Pazuel, ele já não espera nada. Mas mais bizarro do que isso, é a gente ter, tanto, eu vejo, na sociedade civil, como nas instituições, esse clima letárgico, esse clima de, puta, está um saco, está horroroso, está a gente morrendo, estamos tendo que jogar a gente de fora, de maca de hospital, o cara bate com o carro, não dá para operar o cara, porque não tem leito para o cara ficar. Um sujeito tem uma queda doméstica de um idoso em casa, ele precisa receber uma prótese, ele não vai conseguir, porque não vai ter leito para o sujeito receber a prótese, ele vai morrer, porque sofreu uma queda doméstica, que seria tratada em situações normais, né, de temperatura e pressão. Mas, ao mesmo tempo que você tem toda essa indignação com o morticínio que está acontecendo no nosso país, você não vê grandes reações. Ministério Público Federal, Judiciário, nada também, Legislativo, não precisa nem falar nada, né, nem CPI, nem o início de uma investigação, nem convocação de ministro, veja só, nem convocação de ministro. O mínimo que a Câmara dos Deputados deveria fazer era votar a convocação de ministro da Saúde, né, em alguma comissão, qualquer que seja, né, nem que se fiquem comissão de meio ambiente, não interessa, alguma comissão de convocar ministro da Saúde para prestar depoimento aqui. E até agora, na irresponsabilização, processo de impeachment, então, zero. E Ministério Público Federal também, nada, e Judiciário, nada também. E a sociedade também parece que acabou, né, de, ah, é isso aí mesmo, e se não for o Bolsonaro vai ser o Lula, então não vale a pena viver, e acabou. Não sei, eu tenho, fico na sensação de que a sociedade está ali no, 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 na, prestes a pular do precipício coletivamente, né, fala, ah, tá bom, chega, é, é isso. E os 80 milhões de idosos, sumido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto